Atenção Brasil e atenção mundo, a partir do mês de setembro, como a igreja entende que a obra missionária é prioridade, missões, ganhar almas, é prioridade na igreja, nós temos que ter prioridade nisso. Exatamente. A diretoria orou a Deus, Deus confirmou, todo o quarto final de semana do mês, a partir de setembro, nós teremos um evento missionário em todas as nossas igrejas. Meu pai, quarto final de semana de todos os meses, a partir de setembro. Todas as igrejas, sem exceção, certo? Da menor a maior, será feito um culto missionário, toda a igreja. Nós vamos mandar material para vocês de toda a obra missionária que está acontecendo no mundo todo. O povo pede isso demais, os pastores pedem isso demais. Mundo todo, nós vamos mandando os missionários, os missionários vão mandar, nós vamos mandando aí para vocês o material. E olha aqui, pastor Marco, quero ver se você entendeu isso. Sim, sim. Conta bancária exclusiva para o projeto multiplicação. Meu Deus. Entendeu? Meu Deus, entendi. Toda arrecadação desse dia vai ser depositada nessa conta. Só para usar em missões? Só para missões. No que precisa ser feito agora? Apoio dos pastores. Já marquem, pastores. Quarto final de semana, vocês já sabem. Quarto, quarto final de semana de todos os meses, a partir de setembro. Culto missionário em todas as nossas igrejas pentecostal, Deus e amor. E teremos uma conta bancária. Uma conta bancária exclusivamente para a obra missionária. E Deus se agradará. Deus já está se agradando. E através deste passo que a igreja está dando, priorizando as missões. Sempre aquela visão do saudoso missionário Davi Miranda, da irmã Ereni, da diretoria, pastor Lourival, irmã Débora, que também se lançou nesse projeto, está lutando. Deus se agradará. E já está se agradando. Que trará um avivamento como nunca houve na igreja Deus e amor. Agora imagine, pastor Marco, se todos se conscientizarem. Por quê? Jesus está voltando, gente. Coloque uma coisa na cabeça. Pelo amor de Deus, coloque uma coisa na cabeça. Será que ninguém está entendendo que os sinais estão se cumprindo? Jesus está voltando. A igreja Deus e amor. Deus espera muito ainda da nossa igreja na obra missionária. Somos uma igreja missionária.